Quanto tempo vai passar? Quantas cartas escrevi, sem saber pra quem direçar Mas o amor chega de repente Quando a gente não espera, leva o coração da gente Num final de noite, quase no fim da festa Eu te vi tão linda, molhada de espuma E então percebi que o amor chegou pra mim Tão lindo, tão marido